Mais interessante Agora O negócio da imagem É assim É uma coisa muito de marketing Outro dia estava vendo Um pessoal Comentando na internet sobre isso E falando assim De que adianta você botar 8K Se você vai ver Ou seja, a imagem não é feita para aquilo Hoje a gente, cara Não tem programação em 8K Não tem nada em 8K 85% dos programas hoje Tem efeitos especiais Então quando você bota em 8K Parece que tu está vendo em, sei lá, 1080 Porque a parada não é feita para aquilo Então assim, você sente uma diferença muito grita Quando você já diminui para um 4K Algo do tipo Aí a imagem fica interessante, fica boa Fica de acordo Agora quando você vai para um 8K A parada já perde o sentido Porque você já deixa de ver aquilo com o olho Você já olha assim e fala, cara, esse efeito é ruim Não, o efeito não é ruim É que a tua televisão tem uma resolução Extremamente absurda Para uma parada que não foi pensada para aquilo Sabe? Ô Renan, talvez seja essa Inclusive a pegada da Samsung Porque dentre as fabricantes De maior porte Ela me parece que é Uma das que mais investe Nessa questão do 8K Então talvez faça sentido Ela ter esses Microprocessadores Que fazem esse Enhance na imagem Para que a imagem Seja tratada E fique mais próxima Quer dizer, você vai fazer Um upscaling ali Para a imagem ficar mais próxima Do tal do 8K E fazer sentido Eles venderem os televisores De 8K Porque de resto Na verdade Ninguém mais embarcou Nessa do 8K Netflix não embarcou Google não embarcou Nenhum serviço de streaming O YouTube não embarcou Ninguém embarcou O universo gamer Menos ainda está longe De embarcar nisso E não é só por não embarcar É um custo enorme Cara, a diferença De você transmissão De dados a 1080 E a 4K É absurdo Tanto que se você olhar Os planos hoje Mais caros de streaming São os que tem 4K Ele está fazendo Uma transmissão De dados muito maior Para você Então assim Por que eu vou botar 8K primeiro Se eu não tenho Televisão para isso Se eu não tenho Às vezes nem Colecção para isso Né Então assim Realmente é uma coisa Que ainda tem sentido Sabe Vai entrar muito Até o outro entusiasta Da parada Mas o grande público Não vai entrar nessa Sabe E até como você falou Os streamings Não vão entrar nessa ainda Porque a transferência De dados O custo disso É absurdo Se a gente está falando De 4 ou 8 É dobro Então porra É fora do comum Eu falo isso Porque na época Do 4K YouTube e Netflix Principalmente Empurraram essa galera Chegaram junto E falaram Não, não Vamos comprar Esse tema aqui Esse tópico Também vai ser nosso Porque se As fabricantes Dependessem Das emissoras tradicionais Migrarem para o 4K A coisa Putz Teria demorado Muito mais O que fez a galera Assanhar Para comprar uma TV 4K Foi que tinha muita coisa Já no YouTube E tinha muita coisa No Netflix Na época Você não tinha ainda Tantos outros streamings Com tanta força Como tem hoje Agora Esse mesmo movimento Em relação ao 8K Não está se repetindo Tanto é que Eu só vejo Na verdade A Samsung Falar Do 8K As outras Tem também Seus modelos Mas Isso está em stand-by Para algum momento No futuro Mas ainda não é O ponto A coisa não amadureceu Ainda Mas enfim Está aí De repente A Samsung Querendo criar O processador Com inteligência artificial Para fazer O upscaling Da imagem Para que seja Viável Eles venderem Os próprios Televisores 8K De repente É essa A estratégia Brilhante No sentido de Não Acho que também O que pode ser É Cara Beleza O cara Por exemplo Ele pode A inteligência artificial Vai começar a entender Que beleza Então todo dia Esse cara liga A TV Nesse horário Nesse horário Ele muda Para o canal tal No outro horário Ele muda para o canal tal Dia de semana Ele liga para ver Esse canal Nesse horário Então assim De repente O que a gente pode ver É a televisão Entender Qual é a tua A tua rotina E já se antecipar A você Oi Ele liga a televisão Oi Ou então sei lá Tem ali um aplicativo Alguma coisa Que se une E ele fala A televisão vai ser ligada Às 8 horas Ou então ela liga Por exemplo Vamos dar um exemplo Não me parece que seja isso não Renan Isso aí a Alexa já faz O que eles falaram É de melhoria de imagem Fazer Também Melhoria de imagem Mas tu entendeu De repente Isso daí pode até ser Algo interessante Porque tu imagina o seguinte Por exemplo Hoje o cara entra ali Vamos dar um exemplo Ele entra Dá 8 horas Bota ali no jornal dele Beleza E aí dá 9h45 A televisão Opa O futebol vai começar No canal tal Deseja que A gente mude de canal Nesse horário Sim Beleza Então naquele horário Ele já vai mudar Já vai saber Entendeu Então isso de repente Pode até ser interessante Pô cara A televisão ali A televisão Vai mudar de coisa Para mim Vai entender Como é que eu Utilizo ela Então por exemplo Eu tenho uma rotina Aqui na minha casa Que geralmente A grande parte do dia Quando eu estou trabalhando De casa Na hora do almoço Eu ligo um pouquinho Senão eu ligo Depois do trabalho E depois Então eu vou ligar E botar alguma série Alguma coisa assim Que eu acompanhe Mas tem algumas séries Que saem em dias Sexta-feira Ou terça-feira De repente A televisão Cara Você estava assistindo Esse canal Libera toda terça-feira Já liberou O coisa Deseja ver Ah não Beleza Acho legal Tinha esquecido Tinha saído Eu acho que Um pouco Nesse sentido Agora Tinha saída Tinha Trilma Tinha Obrigado.